Polícia Militar, através do BOPE, o GFROM, que é um grupamento integrado unindo as forças estaduais, que também nós temos componentes da Polícia Militar inserido no grupo, e a Polícia Federal. Foi feito um planejamento da operação, porque nós sabemos que existem os olheiros que ficam analisando e monitorando as ações da Polícia, mas dessa vez não funcionou, devido à ação integrada das três forças, conseguimos obter êxito nessa operação, prendendo essa pessoa que trazia a droga e apreendendo praticamente 10 quilos, foi mais de 9 quilos de skunk. E, tenente, essa pessoa estava em um ônibus de viagem? Exatamente. Nós, rotineiramente, temos feito operações na fronteira, a atuação do BOPE é em todo o Estado, então a gente está atuando nas entradas do Estado, porque depois que a droga chega na capital, que ela é distribuída, fica mais difícil combater. Então a gente está indo lá na raiz do problema, fazendo diversas operações, juntamente com o grupamento de GFROM, e a Polícia Federal, Polícia Civil, as forças de segurança têm trabalhado bastante nessa modalidade, para combater tanto o tráfico de droga, como também o de armas, que, no caso, são mercadorias trocadas por veículos, muitas vezes, que são roubados aqui da capital e entregues no país vizinho. E essa pessoa que estava escondendo o material entorpecente dentro da própria mala, é uma mulher que foi presa em flagrante, encaminhada para a delegacia de Polícia Federal, e, tenente, as equipes do BOPE continuam na área de fronteira, continuam em outros municípios, além de Rio Branco, durante este fim de semana? Exatamente. Inclusive, a mesma equipe, ela hoje já efetuou a prisão de um foragido do Estado de Rondônia, foi apresentado na delegacia, continua na região, nós temos aí duas equipes fora da capital e nós temos todas as equipes também aqui na capital e em torno, atuando em operações. Então, muito obrigada pelas informações, pela disponibilidade. Astério Moreira, agora seguimos com você aí do estúdio, com imagens de Clériston Amorim, Aline Rocha, para o Gazeta Alerta.